Olha só, mais uma informação aí de última hora aí, onde morre uma grande artista, que ela, que alcançou a fama aos 89 anos de idade, acaba partindo e deixando os fãs órfãos de seu talento. Vejam só, ela que morreu hoje, aos 86 anos de idade, informou nessa segunda-feira o Museu do Bairro de Nova York, a primeira instituição aonde ela exibiu seus quadros. Pois é, estamos profundamente tristes em saber da morte da lendária artista, informou em sua página na internet no Museu do Bairro de Nova York, que a definiu como uma pioneira com seu estilo abstrato, geométrico, de linhas duras e cores atrevidas. Vejam só, quem estamos falando aqui é de Carmen Herrera, artista cubana, que alcançou a fama aos seus 89 anos de idade. Pois é, galerinha, deixe aí o seu comentário e a sua mensagem de apoio, amigos e familiares. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.